Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do Dicas Simples e hoje eu venho passando, gente, trazendo uma receita de uma base caseira sem soda ativa, feito com a pasta de mercado. É muito simples e muito fácil de fazer. Pra você poder aí fazer o seu sabão líquido ou detergente. Se você gosta desse tipo de receita, então venha comigo conferir o passo a passo, porque é muito simples e muito fácil de fazer. E pra nossa receita, nós vamos precisar de uma pasta de mercado, eu vou usar essa marca aqui, mas você pode usar da sua preferência. Vem 500 gramas, tá, gente? Desse sabão em pasta. Eu gosto de usar essa aqui, gente, porque ela é bem fácil de dissolver, porque tem uma que, nosso Deus, ela é muito difícil, ela é boa, mas é muito difícil de dissolver. Essa aqui é mais molinha, não precisa nem levar no fogão, porque tem uma aí que vocês vão ter que levar no fogão, tá? Eu me esqueci o nome dela agora. Aí essa aqui não, essa aqui dá pra dissolver fora, só ferver a água e vamos dissolver aqui na bacia. Nós vamos usar um litro e meio de água pra dissolver a pasta, tá? Aproveitar tudo pra não desperdiçar nada. Agora eu vou colocar minha água fervente. Tem que ser bem fervendo, tá, gente? E ela é bem molinha, vai dissolver rapidinho. Aproveitar e tirar aqui da colher, ó. Agora nós vamos misturar aqui, gente, pra dissolver toda a nossa pasta. Eu acelerei o vídeo, né? Acrescentei 200 gramas de açúcar. O açúcar, gente, ele entra aqui com uma glicerina e ele potencializa, ele é ótimo, a gente, de limpeza, tá? E quando for fazer o nosso detergente, não vai precisar da gente acrescentar açúcar, porque já acrescentamos aqui e ele vai dar aquele brilho nas nossas vasilhas. Coloquei mais um pouco de água e vamos misturar bem. Agora, gente, eu vou acrescentar mais um pouco de água. Aliás, eu coloquei tudo, né, porque aí já... Então, nós acrescentamos um litro e meio de água. Vamos continuar misturando aqui pra dissolver tudo por completo. Gente, essa receita foi uma seguidora que me pediu, mas eu não lembro do nome dela. Que trouxesse uma receita de base, porém, sem soda. Então, atendendo o pedido dela, tá? E depois eu vou estar trazendo uma receita com sabão e com detergente feito com essa base, tá? Ó, já está quase todo dissolvido. Agora, gente, aqui eu vou começar a acrescentar água em temperatura ambiente. Eu vou acrescentar um litro de água, não coloca de uma vez. Vai colocando aos poucos e misturando bem. E eu já vou pedir pra você deixar aí aquele joinha que é muito importante pro canal. E pro YouTube entender que este conteúdo é relevante. E você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, venha fazer parte da nossa família. E você que está chegando, sejam todos bem-vindos. Ó, vai colocando e misturando. Agora, gente, eu vou acrescentar 100ml de água sanitária. Pra quê? Pra potencializar a nossa base. Ah, mas nós vamos fazer detergente, nós vamos fazer sabão, gente, não tem problema, tá? Não vai manchar a roupa, não tem problema pra lavar vasilha. Pode ficar tranquilo, tá bom? Se por acaso você for usar cloro, usa só a metade. Agora, vamos misturar bem. E agora, nós vamos acrescentar, gente, 1 litro de detergente. Eu escolhi o neutro, essa marca aqui. E você pode utilizar 1 litro de detergente da sua preferência, tá? Pode ser qualquer cor, tá? O que você tiver aí. Aí, vai colocando e misturando bem. Eu tô usando o neutro porque quando ele esfriar, ele vai puxar pra um tom mais claro, tipo perolado, mais pra branco. E fica mais fácil, quando eu fazer a receita, né, pra mim fazer o meu detergente ou sabão. Então, procura usar um tom mais claro. Pode ser o clear ou o neutro ou o de coco, né? Pra ficar mais fácil depois, pra na hora que você for fazer o seu sabão. Agora, eu já venho com a segunda garrafinha. Vai colocando, misturando bem. E ele já vai mudando de cor, tá vendo? E fica um sabão, gente, e detergente muito potente. O sabão que você faz com essa base é um sabão que ele tira mancha, ele tira graxa, porque fica super potente. Então, você já faz a sua base aí, deixa prontinha aí, esperando o vídeo com o sabão, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, vamos misturar bem. Vou virar o restinho, ó, das garrafinhas que estavam ali. Não podemos desperdiçar nada, né, gente? Agora, gente, aqui eu tenho duas colheres de sopa de sal e duas colheres de sopa de bicarbonato. Vou colocar aqui em 500 ml de água. E nós vamos misturar bem, pra poder acrescentar aqui na nossa base. O sal, gente, ele é ótimo, espessante, desengordurante, conserva, ajuda a acentuar aí, né, se você fazer um sabão a cor do tecido. O bicarbonato, além de ser bactericida, germicida, é ótimo, gente, de limpeza, clareador, desengordurante. Aí, nós vamos misturar bem. E vamos acrescentar aos poucos. Você nunca coloca de uma vez. Vai colocando e misturando bem. E você percebe que ele já começa a criar uma consistência. Misturar bem aqui, porque... Pra depois não talhar, tá, gente? Não separar. Sempre que usar sal, bicarbonato, tem que colocar com cautela. Misturar muito bem. Meu tá bem quentinho ainda. E olha como que tá dando espuma. Olha, ele já engrossou bastante. Olha só. Mas eu vou colocar tudo, que eu sei que pega. E agora, é misturar bem. E agora, gente, eu vou acrescentar mais 500 ml de água. Pra completar aí, 5 litros, tá? Aí, vai colocando e misturando bem. Lembrando, gente, que a consistência vai do gosto de cada um, tá? Aqui eu tô colocando, porque eu sei que vai pegar. Agora, eu vou misturar bem aqui. E vou mostrar pra vocês como que está, porque eu vou deixar ele no descanso. Porque tá muito quente. Abaixar essa espuma. E olha só, gente, como que já está lindo. Agora, é só aguardar e depois eu volto com vocês. E aqui, meus amores, depois de 24 horas que eu deixei a base descansando. Gente, olha só que linda que está isso aqui. Olha essa consistência. Top demais, né? E agora, eu só vou fazer um teste aqui rapidinho pra vocês verem como que essa base tá espumando. E aqui, ó, só esse restinho que sobrou aqui na vasilha. Eu vou pegar um pouquinho de água. Tem aqui a minha buchinha que não tem nada. E essa base, gente, vocês podem usar como sabão ou detergente, tá? Mas é uma base pra gente poder fazer o nosso sabão e o nosso detergente. Então, fica a critério aí, tá? E olha só a quantidade de espuma que tá fazendo só esse tiquinho que tava aqui, ó. Olha só. Então, tá super concentrada, super potencializada. Então, já faz a sua base aí e fica aí esperando. E essa é a nossa dica de economia de hoje. São quase 5 litros, gente, de base pra sabão e detergente caseiro. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo!